Estamos de volta com o programa em debate ao segundo bloco para você, que porventura tem chegado em casa um pouquinho depois. Estamos recebendo aqui do estúdio o Joaquim Capistrano de Souza, o Quincas Capistrano, o vereador mais votado, 1.900 votos na última eleição em Guarapari. E já falamos sobre diversos assuntos com o Quincas, inclusive o fato de ele ter ficado em recesso, um período sem se candidatar e agora voltou com grande votação. O Quincas também já falou sobre que quem porventura fala assim, ah, o Quincas está de volta, é porque é igual time de futebol, mais ou menos, ou gosta ou não gosta, principalmente do time mais popular, enfim. E neste segundo bloco, nós vamos falar sobre o seguinte, o funcionamento da Câmara, porque o seguinte, é também comum, a gente vem falando, pô, vereadores durante a campanha, que eu vou construir, não sei o quê, você já sabe, então vamos à luta e não vou trazer para Guarapari, não sei o quê. E muita gente acha até engraçado isso, porque sabendo das limitações dos vereadores, até do ponto de vista, assim, do que compete ao vereador. Então, para resumir, eu pergunto a você, o que compete realmente ao vereador? O que ele pode e o que não pode fazer? Olha, a Constituição Federal que rege essa matéria, ela é muito bem clara. Ela diz que os poderes são distintos, porém harmônicos, ou seja, os poderes, eles devam estarem arraigados para que o país, os municípios e os estados funcionem bem. E, dentre isso, a Constituição Federal, ela determina a competência desses poderes. A Câmara Municipal de Guarapari, que é o poder legislativo, as câmaras do nosso país, a competência dela é legislar, fazer as leis e fiscalizar os atos do poder executivo. É tão somente. O vereador, ele não tem competência nenhuma para construir nada, ele não tem competência para isso. Dizer bem assim, não, ó, eu vou construir uma creche no seu bairro. Não, espera aí, não é assim. Ó, eu vou construir uma quadra poliesportiva no seu bairro. Ó, não é bem assim. Ele vai ter uma intervenção pessoal, junto ao poder executivo, mostrando ao poder executivo de que é necessário, naquele determinado bairro, a construção de uma quadra poliesportiva com um centro cultural, é necessário, naquele bairro, a construção de uma creche. É necessário, naquele bairro, a construção de uma rede de esgoto, ou seja, a execução de obras, no sentido de sanear aquele bairro, saneamento básico para aquele bairro. Então, é assim que funciona. Então, os poderes do vereador, ele também tem as limitações dele. O poder executivo tem a limitação dele, mas a competência dele é de executar. E tem o poder judiciário, que tem o poder também de fiscalizar a execução de tudo isso aí. Então, são competências completamente diferenciadas. Às vezes você pega o vereador, o vereador vai lá e enche de requerimento. Olha, eu quero, eu vou fazer um requerimento assim. Requeiro ao poder executivo, após ouvir do plenário, que esteja asfaltando e colocando rede de esgoto em todos os bairros do município de Guarapari. Imagine isso. E aí, há disponibilidade orçamentária para se executar isso? Então, não quer dizer que o poder executivo vai ter o seu orçamento aprovado e que ele vai executar na íntegra aquele orçamento dele. Porque ele só vai executar de acordo com a disponibilidade orçamentária do município. Fabiano, dentro, eu já sei que você tem algumas colocações, mais ou menos dentro disso aí de funcionamento da Câmara, na área de saúde. Na verdade, eu queria primeiro corrigir aqui um erro, vamos dizer assim, um ato não muito elegante, pelo menos de minha parte, eu não lembro se você fez isso, mas parabenizar o vereador Kinklis pela eleição. Nós não falamos isso, então... Mais assim direto, falamos mais direto, mais votado e tudo mais. Então, os parabéns, assim, objetivamente, pela eleição, pelo retorno. Mas antes de falar dessas outras questões, tem uma pergunta bem objetiva, mas você falou uma coisa agora, que o vereador, isso é sabido, que o vereador tem que legislar e fiscalizar, criar leis e fiscalizar os atos executivos. Isso é feito e a gente acompanha pela televisão, pela televisão, a TV Guarapari, por exemplo, transmite às sextas-feiras a sessão da Câmara, algo que nós gostaríamos também de fazer. Mas... E ali a gente vê que eles estão fazendo o quê? Exatamente isso. Me corrija se eu estiver errado. Estão lá votando leis, levando requerimentos, defendendo suas ideias na tribuna. E naquele momento ali também se fiscaliza a atos. porque, como foi o caso, como houve os casos aí, de veto da venda do Amo Charifado e veto de outros projetos do Executivo. Estou certo? Então, ali está se cumprindo o que determina a Constituição Federal, como o Kikas colocou aqui. Considerando que ali está se fazendo isso, pelo menos nas terças e quintas, fora os outros atos que não são, são duas sessões plenárias, semanais. Mas tem os demais atos que a gente não acompanha. Mas que também, com certeza, esses procedimentos também continuam acontecendo. Considerando isso, o vereador faz mais. Se isso está sendo feito ali e ele ainda, onde eu quero chegar, é que a população, de certa forma, cobra isso que a gente discutiu agora há pouco. que o Kikas colocou. É isso que você colocou. Ah, eu quero que você faça uma quadra poliesportiva no meu bairro. Está faltando aqui uma área de lazer para as crianças, etc. O vereador não pode fazer isso. Mas aí, como você disse até no primeiro bloco, vem o outro lado, que é, bom, eu tenho que, então, de alguma forma, retribuir à população, além daquele serviço, até porque aí vem a questão política também, as pessoas querem ver algo, digamos, mais palpável. Mensurável. Mensurável. Tangível. Então, de alguma forma, ele tem que retribuir dessa, o Kikas usou até uma expressão interessante, prestatividade, através dessa prestatividade, retribuir à população algo mais que não só aquilo que a lei ele atribui fazer, que é legislar e fiscalizar. Então, esse aspecto interessante, porque parece que a população, de certa maneira, de outro modo, ainda não entendeu isso e cobra algo mais. Então, considerando que por aí o vereador faz mais. Bom, mas a pergunta que o Kikas que eu queria colocar, eu tenho uma outra, mas vou deixar para depois, que essa é mais interessante. Como que você avalia, por exemplo, nós acompanhamos um pleito eleitoral marcado por duas candidaturas exponenciais, Rodrigo Chamon e Véde Magalhães, que acabou sendo o prefeito eleito, inclusive todas as pesquisas já davam conta disso, e um dizendo, olha, eu sou o candidato escolhido pelo governador, e o outro dizendo o seguinte, o governador não pode escolher candidato, tem que escolher o município, a população. Mas ficou marcado o seguinte, olha, eu tenho apoio do governador, você não tem. De certa forma, nós temos aí projetos milionários que vão vir, então, de certa forma, pode-se entender assim, a partir do ano que vem, já que você não teve apoio do governador, ou já que a população não escolheu o candidato governador, vai ficar difícil administrar se houver, por exemplo, uma dificuldade na captação de recursos, ou de emissão de recursos, em injeção de recursos do governo do estado, e até do próprio governo federal, que havia uma composição nesse aspecto, para Guarapari. Aí eu pergunto a você, se isso acontecer, existem mecanismos para a criação, um mecanismo alternativo para a criação de receita pelo município? Olha, a preocupação da população de Guarapari quanto à rejeição do governo do estado ao prefeito Edson Magalhães, a população de Guarapari pode ficar, podem ficar despreupados. Isso não existe. O prefeito Edson Magalhães já foi recebido pelo governo do estado no Palácio de Anchieta após a eleição. O deputado Teodorico de Assis Ferraz esteve com o prefeito lá no palácio. E o governador colocou-se à disposição do município de Guarapari, do Edson Magalhães. E é lógico que nós precisamos criar novos mecanismos de receita para o município de Guarapari. Há meios, há meios. E esses meios, eles partem através do governo do estado e da assembleia legislativa. quem é que faz a distribuição do ICMS no estado do Espírito Santo? É o governo do estado. Se o governo do estado faz essa distribuição, não está sendo uma distribuição justa Anchieta ficar, não que eu tenha nada contra a minha vizinha, mas Anchieta ficar com 2.8 de ICMS, se não me falha a memória, e Guarapari não chegar nem a 1%, então isso aí não é justo. Não é justo por quê? Porque se nós dividimos o nosso ISS do pedágio, 50% é de Guarapari e 50% é de Vila Velha, por que que nós não podemos pegar uma fatia do bolo de Anchieta se os navios que antes de carregarem eles ficam atracados no nosso território aqui, na nossa costa marítima? Por que que nós não podemos ficar com isso? Mas isso aí cabe o quê? Ao governo do Estado fazer o realinhamento do ICMS e aí sim.